Fala galera, aqui é o Malta novamente em last day na nossa conta principal, olha como está a nossa árvore, eu não lembro se eu já mostrei ela quando ela cresceu totalmente, mas agora a gente tem uma árvore aí dentro da nossa sala, um ambiente mais fresquinho internamente. Galerinha, vocês viram aqui no evento chinês, eu consegui alguns Hot Virens, e o Hot Virens chegou no jogo já há uns 6 meses mais ou menos, 5, 6 meses por aí, não lembro exatamente a data, só que não tem um local específico para a gente pegar ele, não tem ali, igual os outros cachorros que a gente encontra, a gente não consegue encontrar o Hot Virens, ele está vindo mais em premiações, está em premiações, igual veio ali do, acho que do ano passado, do final do ano veio, e veio do evento chinês, e acho que dá para comprar também, acho que na loja também tem para comprar, deixa eu ver aqui, aqui também dá para comprar, você pode comprar o Hot Virens aí, só que é uma graninha, quem quiser comprar, está aí, então o que acontece, o que acontece, o que pega aqui, eu consegui alguns cachorros, cresci eles, e cruzei os que deu para cruzar, e fiquei com, acho que já tinha um, não sei quantos que eu tinha antes deles, mas eu fiquei com 5 aqui, 2 categoria 4, 1 categoria 3, 1 categoria 2, 1 categoria 1, como eles não são do mesmo sexo, ele dá a mesma categoria, então não dá para cruzar, são 2 machos aqui, e o que é que veio, com os Hot Virens galera, a gente tem novas habilidades, umas habilidades até que interessantes, que não dá para usar ainda, mas são interessantes, vamos ver aqui, esse daqui, esse daqui, categoria 4 galera, ele veio com essa habilidade de lutador, este cão causa 150% a mais de dano, base com amigo de verdade, então seja, se ele fosse amigo de verdade, com a habilidade amigo de verdade, a mordida dele, segundo essa descrição, vai tirar mais, tá, eu não, 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 dá para mim testar, porque ele não veio amigo de verdade, até é sacanagem, né, vem uma habilidade que só serve, se ele for amigo de verdade, mas, ele não é amigo de verdade, tá, e mesmo se eu equipar ele aqui nos outros, nos 3 cachorrinhos aqui, ó, ele, ele, ele não, 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 não dá, é, dano para o cachorro amigo de verdade, que eu já tenho, tá, ele já tem que vir, né, é, mas, este cão causa 150% de dano a mais com amigo de verdade, né, então ele tem que ter amigo de verdade, até fiz o teste, equipei ele, mas a minha Scarlet aqui não tirou mais dano não, né, então, ele tem que ter amigo de verdade, a outra aqui galera, ó, é, que é o Farabussado, desse cão encontra mais, é, é, recursos e alimentos com amigo de verdade, então, se ele for amigo de verdade, e equipar esse daqui, é, provavelmente, quando a gente estiver farmando os negocinhos, a gente vai encontrar mais, é, recursos e alimentos, tá, outra aqui, ó, é, este cão luta 80% a mais, é, de tempo com amigo de verdade, então, então, tô, um, é, pelo menos, acho que são essas que vieram os novos, não vi se tem mais, mas são habilidades novas que só funciona se ele for amigo de verdade, se ele não for amigo de verdade, não funciona, né, então, este daqui, né, o amigo de verdade, se eu não me engano, ele tem um limite de 60 mordidas, né, e com 80% a mais, vai durar mais tempo, né, a mordida vai dar mais, então, seria top, né, então, se a gente conseguir o Rottweiler, né, amigo de verdade, com esta habilidade aqui, né, e com mais esta habilidade aqui, e mais esta, né, esse é o ultra mega top, cão, né, apesar que, apesar que, é, seria legal, essa aqui nem, nem seria legal, seria legal se tivesse o amigo de verdade, líder, é, lutador, e essa aqui, né, então, seria essa daqui, pro amigo de verdade dar mais mordida, seria essa daqui, pra ele dar mais dano, o líder, pra ele continuar dando mais dano, amigo de verdade, se desse um Rottweiler com essas quatro aí, aí você zerou o jogo, haha, você zerou o jogo, né, galera, amigo de verdade é uma das habilidades mais difíceis, eu jogo esse jogo há seis anos, mais de seis anos nessa conta, e nessa conta, eu só consegui dois amigos de verdade, olha, eu consigo bastante cachorro, tá, em premiações, parte de temporada, fazenda, a gente acha algumas localidades, então, já cruzei muitos cachorros nessa conta, tá, então, eu consegui a Scarlet, que foi minha primeira cachorra, amigo de verdade, e um outro, só que, provavelmente, ele sumiu, esse outro sumiu, provavelmente, eu devo ter cruzado ele sem querer, por mais que eu não me lembro de ter feito isso, eu sei que eu sabia que eu tinha dois, e um dia eu já não tinha mais, então, eu acredito que, sem querer, eu cruzei ele, né, e ele sumiu, né, então, eu acredito que foi isso, e depois disso, eu nunca mais consegui amigo de verdade aqui, né, já tô na minha sétima conta do zero, então, em oito contas, é, acho que foi uma das contas do zero, eu também consegui amigo de verdade, né, nas outras, não, então, é uma habilidade bem difícil, né, e se junta isso com o Hot Vary, que se a gente praticamente não ganha, a gente tem que esperar essa premiação pra dar o Hot Vary, aí vai ser difícil ter um Hot Vary amigo de verdade aí, tá, você vai ter que ter muita sorte mesmo, né, mas vamos ver aí, mais pra frente no jogo aí, se eles liberam mais Hot Vary nas premiações, ou pra achar, pra gente conseguir esse mega ultra power, amigo de verdade, com essas habilidades aí, tá, galerinha, galerinha, vamos sair aqui, ó, eu tenho que, é, pegar o motor e matar o cego também, tá, tá, então, vamos lá no cego, né, pra completar a missão do invasor. Então, galerinha, estamos aqui, terceiro andar do bunker, vai descer o tiro nesse povo aqui, ó, vai fora, vai fora, seus bichos doidos, são os bichos chatos, ó, 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 beleza, vou pegar uns trenzinhos aqui, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó, ó, aí eu peguei esse por trás ali, mas esqueci que eu tô com arma de fogo aqui, ó, ó, era pra me dar isso não, ah, mas eu dei errado ele, ó, eu ia falar da habilidade do short, aí eu dei da Glock sem querer, aí na hora que eu mudei pra short, eu usei ela errado, tá maluco, tá maluco, véi, ó, 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 beleza, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, ó, porrada aí, porrada no CZ aí, tiro no CZ, ó, beleza, 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 beleza. Agora com a arma de fogo a gente ia matar o cego assim, ó, vamos matá-lo rápido, ó, ele nem vai ver quem detonou ele, Ah! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Você sai daqui, bicho feio! Não fica me enchendo o saco aqui não! Vai para lá! Vai para lá! Vai para o outro lado! Tava encher o saco! Tiro em tudo! Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Já vai lá dar uns capotão ali! Um monte de shot! Um monte de shot! Ele vai... Ele acha que ele vai tentar se alimentar, né? Mas eu não vou deixar! Vai ser só 10! Ih! Ficou nervoso! Eita! O bicho ficou nervoso! Que que é isso? O bicho ficou nervoso! Então vai lá! Vai! Vai! Isso! Vai catucar a parede lá! Vai! Vai catucar a parede! Isso! Mais uns tiros aí para ele ficar esperto! Vem! 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 Pode vir! Scarlet! Espera aí que eu já estou aí! Espera só um pouquinho aí! Já estou aí! Isso 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 aí! Tira em tudo! Outro primeiro tiro! 52 de dano! Ó! Ó! Só 10! Só 10! Só 10! Fica tranquilo! Vamos aí! Espero que esse sofrimento já vai acabar! Vou te livrar desse mundo de ser zumbi! Ó! 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 Vai! Tá lá nervosão! E... Ó! Vou continuar tirando! Já era! Já era! Já era! Galera! Então seguem aqui! Finalizado! Finalizado! Galera! Comenta aí o que vocês acharam das novas habilidades do Hot Bilein! Se gostou, deixa o like! Eu sou o Balto e te vejo no próximo! Pera aí! Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo! É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser! Caraca! Então pera aí que eu vou fazer isso aqui agora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Que você vai lá! Baixa o aplicativo! E também entra com o nosso código aí! Que você vai ganhar uma bolada a mais! Também tá na descrição desse vídeo! Logo aí embaixo! Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo! Mas corre galera! Convida os amigos! A mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro... Não! Pera aí! Apesar que o dinossauro pode até estar usando de celular! A gente não sabe! Os zumbis no jogo estão! E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser! Pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos! Então baixe na descrição!